Beleza, agora o Tom não vai conseguir pegar, ele tá aqui! Ah, seu gato, eu vou te pegar agora! Ah, toma essa, Tom! Ai, ai, ai! Vou te dar uma martelada, toma! Ai, toma essa martelada! Toma essa martelada, Tom! Ai, corre, 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 corre! Deixa eu entrar no meu buraco! Ok! Meu Deus, ok! Ai, Tom! Quase o Tom me pegou, velho! Ah, vou te pegar, seu rato! Você pegou meu martelo! Peguei meu, e daí? Ah, mas na próxima vez tu vai ver, seu rato! Hehe! Meu nome é Jerry, pô! Tá achando o que? Ah, você vai ver, seu rato! Ih, você tá pensando em alguém, hein? Esse gato aí, pensei que eu sou o que! Ah! Você vai ver o que? Ah! Esse gato aí tá pensando que eu sou o que! Ah! Mas eu também, acho que eu vou dormir! Não sei! Mas, eu acho que eu vou dormir um pouco! Esse queijo aqui é muito bom! Vou deixar uns queijos aqui, né? Vou deixar esse queijo bem aqui! Eu tenho que procurar mais o queijo agora! Beleza! Ah! Aquele rato, viu? Ele é muito encherido mesmo, hein? Ah! Já tá quase no queijo! Tá! Agora tem que ver alguma coisa! Eu não vou entrar nesse banheiro aqui, não! Já sei o que eu vou fazer! Vou deixar esse martelo... Eu vou deixar o Tom... Vou... Vou trolar o Tom! Cadê esse gato, hein? Ah! Não vou bater uma batalha com ele, não! Vou... Vou... Eu vou ter que... Fazer alguma coisa! O Tom esqueceu uma... Nossa! O Tom... Nossa! Eu vou fazer ele cair no molhaco! Assim, eu vou trair... Vou trair uns queijos pra ele! Que eu tenho uns queijos aqui! Uns queijos! Oi, Tom! Eu achei você! Olha! Eu queria pedir desculpa por tudo que eu fiz! Mas eu não queria ser assim! É porque eu tô com fome, sabe? Ó, gatinho fofo! Rato fofo! Então, você quer um... 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 Queijo pra fazer as pazes? Sim, eu quero! Toma! Oi! Hahaha! Não! Você me empurrou, seu rato! Hehe! Vou pegar uns queijos lá! Falou! Não! Seu rato! Aqui! Ei! Rato maldito! Tá, agora tem que correr daqui! Corre, 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 corre! 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 Aquele gato tá lá na piscina! Hi! Ai, ai! Eu sou muito engraçado mesmo! Hi! Hi! Uhul! Aê! Hi! Eu vou fazer mais as coisas! Hi! Hi! Aê! Uhul! Ai! Ai! Minha cabeça! Ai! Esse negócio aqui, viu? Esse negócio aqui, viu? Pô, velho! Pô, velho! Boa! Pelo amor de Deus, hein? Consegui espantar um gato lá na piscina! Ai, ai! Ah, agora eu vou... Vou dormir, né? E é isso! Ai, ai! Essa aventura foi muito boa! Agora eu vou dormir um pouco! Xiii! 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 Ah, eu preciso sair daqui! Eu preciso sair daqui! Ah! Eu preciso sair daqui! Eu preciso! Eu preciso! Ah! Eu preciso sair daqui! Eu vou sair daqui agora! Ah! Ah! Eu preciso sair daqui agora! Ah! Eu preciso sair daqui agora! Vai! Pula! Pula! Eu tenho que sair daqui agora! Ah! Pula! Pulei! Ah! Ok! Agora eu preciso correr pra casa aqui! Aham! Beleza! Amanhã... Eu vou matar esse gato! Haha! O que? Haha! Vou matar ele com uma panela! Uma panela mesmo! Hehe! Frigideira! Frigideira na verdade! Frigideira! Pronto! Peguei aqui uma frigideira! Agora esse gato tá ferrado na minha mão! Ele vai ver esse gato aí! Hahaha!